Olá! A educação é um tema tão fundamental para o futuro de um país que deveria ser responsabilidade de toda a sociedade e não somente do Ministério ou da Secretaria Específica. Hoje nós vamos ver como uma parceria inovadora entre educação e agricultura está transformando a vida de centenas de jovens no nosso Estado. Fica aí que o Responsabilidade já volta. Estamos de volta com o Responsabilidade. Você sabia que existem atualmente sete vezes mais pessoas contaminadas pelo vírus C da hepatite do que portadores do HIV? A hepatite C é transmitida principalmente pelo sangue contaminado. E para prevenir, basta não compartilhar agulhas e seringas, exigir material esterilizado ou descartável em serviços de saúde, salões de beleza ou lojas de tatuagem. Cuide-se, responsabilidade. Estamos recebendo aqui hoje Cristino Auri, secretário de Estado de Agricultura e deputado estadual e também tendo a honra de receber a secretária de Estado de Educação, Tereza Porto. Oi gente, que bom estar com vocês aqui. Que prazer, Tereza. Bom dia, Cláudia. Um prazer enorme estar aqui com você. Bom dia. É extraordinário estar aqui contigo. Você sabe por quê? A gente assiste frequentemente essas campanhas, principalmente na época de eleição, que o pessoal fica falando educação é a solução, educação é a solução. Então a gente tem tantos assuntos aqui a tratar. Eu quero falar do Nata, do Nave, do Arca. Mas antes de mais nada, eu queria saber de você, assim, aquela pergunta que não quer calar. É super difícil a secretária de Educação, né? Afinal de contas, atribuem tantas culpas e tantos deveres a você que eu imagino que deve ser uma saia justa em vários momentos, né? A secretaria é uma missão difícil. Nós temos 1.437 escolas estaduais, são 100 mil funcionários ativos e nós temos 1 milhão e 400 mil alunos. Eu sempre brinco que se a secretaria de Educação fosse uma prefeitura, a gente era maior que todas as prefeituras do estado do Rio de Janeiro, a gente só perde para a prefeitura do Rio de Janeiro. Em volume de funcionários, em público atendido, em número de unidades. Então não é uma tarefa fácil, mas eu tenho uma grande equipe. O pessoal da Secretaria de Educação está muito motivado e é evidente que é a educação que tem o poder transformador. É através da educação que nós vamos construir uma sociedade em que todos vão ter possibilidade de participação, oferta de emprego. Nós precisamos formar a nossa população. Mas sem dúvida isso tem que ser uma tarefa de todos. Eu acho que hoje existe uma consciência coletiva muito mais presente de que todos têm que participar. Existe um movimento, todos pela educação, muitos empresários estão motivados e o trabalho do setor público é enorme. O volume de escolas públicas é muito grande. A rede municipal, as redes municipais aqui do estado também oferecem um volume muito grande de vagas, de escolas. Mas a gente tem muito trabalho pela frente e a gente precisa do apoio de todos que, assim como nós, acreditam que é pela educação que a gente vai transformar. Cristina, teria que dar um show, né? É um negócio extraordinário. A frente do Proderge, há oito anos agora na Secretaria. Ela citou que ela tem uma equipe fortíssima. Você, há pouco tempo atrás, eu vi você elogiando justamente nesses projetos que vocês fizeram em parceria, né? Agora, mais recentemente, o Nata, você elogiando. Quer dizer, é realmente um trabalho de equipe sensacional, né? A gente... Sem dúvidas, Cláudia. A Tereza citou aí a educação se fosse uma prefeitura. Bom, se fosse, ela seria uma das melhores prefeitas do Brasil, com certeza, porque a Tereza conseguiu uma proeza extraordinária. Primeiro, que ela já vem de uma convivência bastante boa, com bastante experiência dentro da gestão pública. Ela tem, como você já disse, a experiência do Proderge, que, né? Que é o nosso centro de processamento, tecnologia da informação. Não sei a sigla, o que significa mais, mas eu sei que é, enfim, envolvido diretamente com tecnologia de informação. E a Tereza trouxe essa experiência, essa forma de gestão mais moderna para a Secretaria de Educação. E tirou a Secretaria daquela pauta extremamente negativa que sucedia nos governos. Ou seja, uma Secretaria que tinha baixo poder fazer de formulação de novas políticas, novas iniciativas. Era uma Secretaria que, às vezes, ficava sofrendo de problemas como a matrícula, enfim, colocar os alunos distribuídos adequadamente na rede, fazer o suprimento daquilo que é fundamental para o seu funcionamento, mas também atacar o conteúdo, colocar toda essa moderna tecnologia a favor dos projetos de educação. Então, o governador Sérgio Cabral foi extremamente feliz quando fez a escolha da Tereza, porque ela trouxe não só o conhecimento, mas trouxe essa motivação. Eu elogiei aqui. Olha que ela entende de política, né? Também tem isso. Ela vem de uma família política. Gente, eu estou falando constrangida aqui, já, com todos os elogios. Na verdade, eu sei que nós estamos nos esforçando muito, trabalhando muito, mas o caminho é longo. A gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que o principal desafio de qualquer secretária de educação, ou de qualquer secretário, né, no país, é fazer com que a escola volte a ser atrativa. O volume de alunos que hoje desiste, abandona a escola e deixa de estudar, porque não vê na escola um instrumento de mudança na sua vida é muito grande. A gente tem que fazer com que a nossa escola seja, de novo, um lugar em que o aluno gosta de estar. Então, não é exclusivamente oferecer educação básica. É claro que o conteúdo, que o currículo pedagógico é importante. Mas essa escola também tem que ser um ambiente onde existe uma oferta de projetos culturais, esportivos, onde a comunidade escolar, os pais são bem-vindos, a nossa escola tem que ser aberta, a gente tem que incentivar a leitura, tem que incentivar a participação. Mas, mais do que tudo, a escola tem que estar antenada com o século 21. Ela tem que evoluir junto com a mudança do mundo, né? Hoje o nosso aluno, o nosso jovem passa 5, 6 horas do dia vendo TV, ou no videogame, ou usando o celular para mandar torpedo, para entrar em redes sociais. A gente precisa usar essas ferramentas para ensinar. Mas, Teresa, vamos aproveitar que esse programa é o Espaço do Bem, que aqui a gente quer divulgar boa notícia, porque a gente, quando abre o jornais, só vê coisas ruins, né? Vê a educação, tá faltando vaga, tá em greve, tá com problemas. Então, assim, existem vagas sobrando, existem vagas faltando. Como é que tá essa... Olha, aqui no Rio, nós temos vagas para todos os alunos que nos procuram. O estado do Rio todo, existem vagas em número suficiente. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um desafio, porque durante muitos anos, não se construiu nenhuma nova escola de ensino médio. Havia um modelo de usar as escolas que são da prefeitura, que durante o dia funcionam para oferecer o ensino fundamental. À noite, o estado aluga esses imóveis e oferece o ensino médio. E essa não é a solução adequada, porque muitas vezes nós não conseguimos atender os nossos jovens no horário diurno. Muitas famílias não querem que seus filhos estudem à noite, preferem que estudem pela manhã. Então, agora, no governo Sérgio Cabral, nós fizemos um esforço muito grande para comprar prédios de escolas privadas que fecharam, que faliram ou que não estavam funcionando por alguma razão. Esses prédios estão sendo reformados e transformados em escolas públicas. Nós estamos construindo também seis novas unidades. Duas delas, uma já inaugurada, importante, em parceria com o secretário Cristina, na Secretaria de Agricultura, que é o NATA, e uma nova que a gente está construindo no Cais do Porto, também dentro dessa parceria. Eu sempre brinco que quando eu conto para os secretários de educação do país que hoje a principal parceria da Secretaria de Educação no Rio é com a Secretaria de Agricultura, todo mundo fica muito curioso. Onde é que a gente achou essa interseção? Onde é que a gente achou esse ponto de contato? E não foi exclusivamente para construir essas duas novas escolas que oferecem um modelo novo de ensino. Essas duas escolas são de ensino médio que agrega, chama ensino médio integrado, a gente oferece educação básica e educação profissional num mesmo espaço. O aluno fica o dia inteiro na escola, ele chega às 7 horas da manhã e sai às 5. Ele tem toda a sua formação do currículo de educação básica, mas também é preparado para uma profissão. Essa iniciativa começou na Secretaria de Educação numa parceria muito bem sucedida com a Oi, quando nós criamos o NAVE, Núcleo Avançado de Educação, que funciona na Tijuca. É uma escola de formação em tecnologia. Em tecnologia da informação, os alunos aprendem a desenvolver software e multimídia para celular. Tem tudo a ver com a empresa que nos apoia, que é uma empresa de telecomunicações. E conhecendo essa escola, o Cristino ficou muito interessado, muito motivado e buscamos o grupo Pão de Açúcar para criar o NATA, que é o Núcleo Avançado de Tecnologia de Alimentos. Nós fizemos a inauguração dessa escola em São Gonçalo e nós vamos oferecer uma formação técnica profissional na área de manipulação de alimentos para supermercado, de laticínios, de panificação e também a gente vai ter cursos abertos para a comunidade escolar, para as pessoas que moram no entorno. Para São Gonçalo foi um presente, porque é uma cidade que precisa muito desse tipo de investimento e a experiência também foi muito bem sucedida, uma parceria de sucesso. O Cristino teve uma ideia brilhante, que foi construir uma escola de arte culinária e agricultura sustentável. Que é essa maquete que está conosco. Que é essa maquete linda que está aqui com a gente. E esse projeto se insere numa proposta da Prefeitura do Rio de recuperar a área do porto. O Porto Maravilha, que começou a ser agora implantado. Essa escola vai ser, está sendo já, nós já começamos a obra, ela está sendo construída num armazém, no caso do porto, que pertencia à Secretaria de Agricultura, que não estava sendo utilizada, era da CASERJ. A Secretaria do CTU, de uma das empresas da Secretaria de Agricultura. A Agricultura nos cedeu o imóvel e todo o projeto é construído numa parceria muito bem estruturada. Os técnicos da Secretaria de Agricultura e os técnicos da Secretaria de Educação discutem todo o currículo profissionalizante que será oferecido. Eles trabalham realmente de maneira coletiva. É um time que se deu muito bem, que está muito entrosado e funciona muito bem. E nesse caso nós tivemos um apoio importante de um outro empresário, o empresário Eike Batista, que com o Instituto EBX vai financiar a obra dessa escola. Então a gente teve o apoio da Oi Futuro no Nave, do Grupo Pão de Açúcar no Nata e do Grupo EBX agora no Arca. São experiências que com certeza vão contribuir muito para a formação dos nossos jovens aqui no Estado. E a nossa parceria não se encerra aí, né? A Secretaria de Educação e Agricultura estão com vários projetos em andamento. Tem um deles que eu pessoalmente estou muito empolgada, porque como vocês falaram, eu fui presidente do PRODERG durante oito anos. O PRODERG é o centro de tecnologia da informação do governo do Estado. E durante muito tempo eu trabalhei num programa de inclusão digital, que oferecesse a todas as comunidades do Rio, principalmente no interior, o acesso à internet em banda larga, que não era tão comum. A gente evoluiu hoje, isso é uma coisa mais fácil, mas há seis, sete anos atrás era muito complicado. E nós montamos um projeto, em parceria com a Secretaria de Agricultura, que vai permitir que as escolas estaduais, que estão hoje localizadas em áreas rurais, abram os seus laboratórios de informática, para que os produtores rurais tenham o apoio técnico da EMATER. Eu acho que isso vai ser um grande projeto, porque nós investimos muito em colocar banda larga em todas as nossas escolas. Todas as escolas têm um laboratório com pelo menos dez máquinas com acesso à internet em banda larga. Atualmente já está assim. Isso já existe, todas as escolas já estão conectadas. E os laboratórios na área rural, no final de semana, eles ficam ansiosos. Então, vai ser o utilizado pela Secretaria de Agricultura e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Nossa, quanta coisa, Cristina. Inclusive, ela falou aqui, nesse texto maravilhoso, em detalhes, uma profissão que nem existia, né, do NATA. Quer dizer, as crianças são incapacitadas em uma profissão que antigamente se formava como? É, na verdade, aqui no Rio a gente tem uma deficiência de formação na área de tecnologia de alimentos muito grande. E nós estamos atacando tecnologia de alimentos sob duas óticas. uma industrial, que é essa do NATA, que é tecnologia de alimentos industrializados, como a Tereza citou, laticínios, panificação no sentido indústria, derivados de carne, processado de vegetais. Então, esse pessoal, quando entra no segundo, no ensino médio, ainda estou, ainda estou do tempo do segundo grau. Perdoe. Mas, no ensino médio, normalmente, se não tem esse conteúdo voltado para a profissão, ele fica um tanto debilitado na sua possibilidade de aproveitar as oportunidades. Então, quando a Tereza começou a discutir esse modelo e a gente prestou atenção na ação da Secretaria de Educação, o que nós vimos ali foi a oportunidade de conectar a agricultura e formar essa mão de obra, que, para nós, ela é absolutamente fundamental. Vou te dar um exemplo. Dos estudantes que passaram na prova para o NATA, que foi uma prova disputadíssima... Só um detalhe importante. Só podem participar do processo seletivo alunos de escolas públicas. Ah, isso é interessante. Realmente, é bastante relevante. Então, é democrático, sob o ponto de vista de privilegiar a rede pública de ensino. E houve 13 candidatos para cada vaga. Então, foi disputadíssimo. Ou seja, é uma peneira, tá certo? Agora, é tão importante ingressar numa escola dessa que as famílias perceberam que, por exemplo, quem passou na prova e morava num outro município, houve caso da família mudar para próximo da escola para privilegiar a oportunidade que o filho está tendo de estudar numa escola e já se encaixar na vida profissional. Que vai mudar a vida da família toda no final do contexto, né? Claro. E essa oportunidade de transformação que a Tereza mencionou, ela, você vê na prática, quando você consegue encerrar um ciclo e dar a oportunidade dessa pessoa se emancipar através do trabalho que ele obteve com a educação. Não é isso que dá uma gratificação enorme quando a pessoa tem um cargo público? De você saber que você pode, de fato, contribuir e melhorar na vida das pessoas? É a parte mais gostosa. Eu acho que é a única coisa que nos motiva, né? Porque a gente trabalha... Porque é tanta pancada, né, Tereza? A gente é muito cobrado, é muito fiscalizado. Eu acho ótimo que assim seja. Eu acho bacana que tenha...